Ele é intenso Joga o chiclete fora Anda menino, molinho Vai agarrar no seu atrito Depois o momento Indica vendedor, muita gente pede pra indicar vendedor Parei, cansei de indicar vendedor Não indico mais merda nenhuma Tá bom que tem uns vendedor que é muito fio de quenga Que não dá nem um descontinho pra gente Ai, não vou nem comentar aqui Tem muito vendedor que vendeu bastante Ele do vucu-vucu Do inheco-inheco Da lapada na rachada Pois é, porque ele tem essa tuberosa indiana Eu vou mandar mensagem pra aquela vendedora Pra ela enviar meu perfume rápido Porque eu tenho pouco comprado A hora que chega a pessoa, sabe, me manda mensagem E fala assim Ander, me passa o contato daquele vendedor Que te mandou tal coisa Ai, quem te mandou isso? Eu não consigo comprar Por que eu não consigo comprar? Não quer mandar pra mim? Ai, nossa, tá demorando pra mandar pra mim Manda só pra YouTube Gente, ninguém tá me mandando nada não Se alguém me manda alguma coisa Eu falo Não tem ninguém me mandando nada Pego e compro Então quando eu acho o vendedor do estúper Gente boa, vai falar Ai, eu comprei com o fulano Que depois não me dá desconto Mas eu comprei com o fulano Não tem depois que você compra o perfume Você fala assim Agora eu vou guardar Né, vai ficar ali de enfeite Porque é isso que vai acontecer Vou guardar, vai ficar de enfeite Ai, né, aquela esperança Aquela emoção Aquele vucu-vucu Aquela fornicada que você sentiu Gozou Você gozou Teve um orgasmo Ai, seu nariz vai ter um orgasmo, né Ai, depois acabou Acabou a felicidade Agora você vai lá e procura outro parceiro Agora, né Depois que a gente já fez um sexozinho gostoso Aqui junto com o nosso olfato Porque tem isso Sabia, né, gente O perfume quando você compra E quando você sente naquele momento Você acabou de ter um orgasmo Entendeu? Foi uma experiência única com aquele perfume Agora você vai partir pra outro Guarda ele aqui de lado Você vive numa relação poliamor Com as suas fragrâncias Entendeu? Não existe isso de monogâmico Monogâmico é só pra quem tem um perfume Uma relação Eu sou poliamor Eu tenho várias relações Olá, cheirosos Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Não tem ponto que eu espero A pessoa ir parar de escutar essas músicas de noiado Lá no banheiro Só que aí não para Espero que não barrem, né Aqui no vídeo, na receita Mas enfim Eu só vim compartilhar com vocês mesmo Essa perfeição Eu tô aqui exalando Já tem mais de oito horas Já ia falar que é oito horas Já passou de oito horas Que eu tô com esse perfume na minha pele E tá exalando, exalando, exalando bastante Um cheirinho ali Achicletado Meio uvaiado Uhum Chiclete de uva Mas de preferência E como é melhor Bem dizer pra vocês Aquele cheirinho de tuberosa É uma tuberosa mais chicletada É uma tuberosa com baunilha Sim, amor Esfumada ali de sândalo Uhum Com um tapa ali na sua cara de flor de aranjáris Que só garganta Minha garganta tá muito seca hoje Porque tá muito calor Né Aí eu tô assim Não sei se é flor de aranjáris Que tá tampando minha garganta Mas não É o calor mesmo Que eu bebi água hoje Que nem uma cadela Uhum Mortinho de sede E exalando, exalando, exalando Horrores Esse perfume Muito baunilha Muito tuberosado Taca ali tuberosa Tem duas espécies aqui de tuberosa Que torna ele uma coisa assim Mais chicletada Pois é Você pode sentir esse cheirinho aí De uva Eu queria dizer ali Como se fosse uma goma É um cheirinho mais assim Um gomado de uva Devido a essa tuberosa Mais assim Pock Né Não tuberosa tão Pock Chiclete Pock Que nem Trudeira Madona Que é aquela tuberosa Bem assim Bem assim É Pungente Bem assim Adocicada Né No Trudeira Madona Ai meu Deus Se fosse aquilo Seria babado Mas tá perto ali Né Tá perto ali Dessa tuberosa Só a tuberosa Tá Não a essência em si Não a construção toda complexa Não Eu estou falando Dessa tuberosa A mesma tuberosa ali Que pode Você pode sentir semelhança ali Em um Lantardy A mesma tuberosa Que você pode sentir semelhança E aquele blonde Versace Quase É um Carolina Herreiro New York Esse estilo de tuberose Só que Puxando mais Por uma coisinha assim Pungente de uva Uma goma de mascar De uva Não chega a ser licorosa Não Não chega a ser Aquela opulentalidade De 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 puxar só o lado floral Esfumado Não Porque vai ter essa coisa Assim Esse embate Mais assim Adocicado Pode entrar criatura Só não entra nu aqui Tá bom Mas sim Ele puxa super Esse lado Desse floralzão branco Com a tuberosa Em destaque Mas com esse lado Esfumado Da baunilha De Madagascar Adocicada Com santa Meu amor Aham E estamos falando De quem? De My Way Intense O tradicional Ele Projeta mais Ele te dá Uma dor de cabeça A tuberosa A tuberosa dele Grita mais Como se fosse Aquela essência Sabe Que te dá Uma dor de cabeça Dolorosa Porque a essência De tuberosa Quando eu coloco Que pessoal Tem dor de cabeça Eu fico com dor de cabeça Mas eu amo demais Aquela orgia E o tradicional Tende a ser mais Assim Agressivo Gritante Ele é intenso Deixa eu agir 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 Anda menino Me molir Vai agarrar No seu atrito Depois vou dormir É Não é só porque Ele é intenso Que ele vai ser Nossa Mais forte Do que o tradicional Não Nem toda a versão Intensa Cheirosos Significa que ele vai ser Mais bombástico Não A fragrância É intensificada É marcante Pode ser mais pesada Mais encorpara Mais trabalho Em determinadas notas Do que outras Tá entendendo? Mas o tradicional Ele gruda mais Ele projeta Ele exala Horrores Esse daqui Ele gruda super bem Gruda muito Ok Mais de 10 horas Na sua pele Com certeza Vai cantar louvor E vai pedir repeteco Só que a projeção dele Fica mais assim Ai Em sua volta Digamos assim Deixa um rastro Deixa um rastro Só que ele não tende A ser mais gritante Mais invasivo Ele não é tão invasivo Quanto o outro Isso aqui Muita gente me elogiou hoje Assim que eu passei No meu corpo E saí Isso aqui Tá exalando muito Aqui na minha blusa Tá aqui ó Tomou conta do ambiente Quando eu deixo a blusa Aqui no quarto E saio Fica Fica gente Fica aí vários dias Na blusa Tá Pregnar horrores Real oficial Tá bom Pode acreditar E quando eu abracei Hoje minha amiga No final do dia Já tinha passado Seis horas Ela elogiou Eu falei assim Amiga eu tô suado Eu tava aqui ajudando Com as coisas Na mudança Ali de mãe E ela falou assim Fedendo não sei de que Eu falei Eu tô fedido Você tá exalando O perfume Que tá forte Eu falei assim O quê? Por causa daqui ó Grudou nessa parte Essa região tá muito Gritando Minha garganta tá ardendo Muito cheirosa Só vestir a roupa aqui Pra poder gravar Pra vocês né Pra poder Toda hora eu sentir Esse cheiro aqui E lembrar da fragrância E eu tive que resolver Umas coisas também na rua Passei em algumas lojas As pessoas elogiaram Perguntaram que perfume Que eu tava usando Tá bom E foi esse daqui ó Já até anotou o nome Pra poder comprar Eu fiquei chocado Já tinha sentido né E pra não ir Mas depois de muito tempo Que eu fui comprar Né Porque Eu não sou muito fã De My Way Mas eu gosto da tuberosa Entendeu? Eu não comprei o My Way Tradicional Porque o quê? O que? O Lantern G Segue essa vibe Não é idêntico Segue essa vibe O Sol Scandal Segue essa vibe Não era algo Que eu queria pra mim Entendeu? Mas quando Veio esse Entence aqui Eu falei assim Vou comprar Fiquei enrolando 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 E comprando outros Acabou que eu não comprei Mas eu precisava Ter essa tuberosa Na minha coleção Peguei na C&A Tava na promoção De 480 Alguma coisa assim É Ai onda Indica vendedor Muita gente pede Pra indicar vendedor Parei Descansei Indicar vendedor Não indico mais Merda nenhuma Tá bom? Que tem uns vendedor Que é muito Fio de quenga Né? Que não dá Nenhum descontinho Pra gente Ai Não vou nem falar Não vou nem comentar aqui Tem muito vendedor Que vendeu bastante Indicar coisa de graça Eu não Não tá nem mandando Perfume Pra gente poder sortear Né? Seria babado Uhum Porque tem gente Que preza por exclusividade Né? Ai que perfeição Então ele gruda ali Por mais de horas O dia todo Vai exalar Mais de duas horas Eu tô exalando até agora Gente Já passou mais de cinco horas Eu tô exalando Tá bom? Ai mas em mim não aconteceu O problema é seu Não tem nada a ver com sua pele ruim Amei E breve Muito em breve Olha que perfeição Que tá Olha aí na tela Cheirosos Breve tem resenha Pra vocês Aham A culpa é da minha amiga Né? Ela já tinha me mostrado Há um tempo Assim que ela me mostrou Que lançou Assim que eu lanço Esse perfume Correr atrás Correr atrás E conseguir Uhum Breve tem uma resenha Babadeira Pra vocês Aqui Com todo esse conceito Com todo esse pernauê E eu não vou falar muito aqui não Porque eu quero Vai ser uma resenha de ferentona Né? Como a maioria Que eu gravo aqui Naquele conceito Mais assim Lúdico Sabe? Bem intérprete Uhum Vai tá no conceito Vai ser dedada De gritaria Porque você sabe Quando a exclusividade Assim E tem vendedor Que pretrocina Os YouTube Demora Demora o tempo Você pode mandar Pra gente que comprou Eu esperei tanto Por esse momento Se você procura Um perfume Mais assim Sensual Provocante Que não vai Também matar o boy Né? Na hora ali Do vucu vucu Do inheco inheco Da lapada na rachada Pois é Porque ele tem Essa coisa assim Mais animálica Selvagem Levemente talcadinha Atuberosada Porque ele tem Essa tuberosa indiana Indiana Não tem? Como é que chama Que a mulher que grita Diz aí Que é uma tuberosa Arrequentada Com cheiro Indescritível Palhaçada Você consegue descrever Sim Tá ok? Porque essa tuberosa Indiana é muito usada Em casamentos Né? Nesse ritual indiano Mais pra fora Usada em casamentos Por ele ter um cheirinho Mais fresco Levemente cítrico Que aqui vai estar Bem assim Né? Doce Devido a essa mistura Dessa nota ali Esse paranauê Essa flor de aranjai Trazendo uma surra No seu olfato Né? Uma leve entorpecida Com essa laranja amarga Então vai ser uma urginha Uma suruba ali De duas Tuberosa Tá entendendo o conceito? Com esse fundo assim Adocicado Dessa baunilha de Madagascar Esfumada Com esse sândalo Né? Trazendo um teor Não alcoólico Né? Se você for alcoólatra Já Teor Já Teor alcoólico Não É um teor Ali a tuberosa Descletada e tudo mais Teor adocicado É Tô aguentando mais esse cheiro Em mim Eu quero tomar um banho Pra poder tirar ele de mim Tô aguentando mais sentir Toda hora Gente, eu não tô aguentando Mais sentir Real Toda hora Vem o cheiro no seu olfato Não tô aguentando mais Eu passei o dia todo Mais de oito horas Vai pra nove horas E eu sentindo o cheiro Desse perfume A todo momento comigo Entendeu? Se você é daqueles Que não gosta de ficar Sentindo o perfume Toda hora com você Esquece Passa alco Toda hora Esse cheiro tá vindo Toda hora Gente, o cheiro não sai Não sai do meu nariz Tá grudado no meu nariz De manhã Eu vou fazer assim Não saiu mais Tá aqui Já lavei aqui Já passei a mão aqui Assim também Pra poder tirar E não sai Né? Grudou Toda hora sentindo Não aguento sentir o perfume Toda hora em mim Tá? Não aguento Não aguento Eu adoro Mas tipo assim O perfume tá aqui 24 horas com você Você não consegue nem respirar Abrir a boca Beber uma água Você vai bebendo o perfume junto Gente, eu amei Ai Ai, eu não devia ter te comprado Será que eu posso devolver? Não tem que depois que você compra o perfume Você fala assim Agora eu vou guardar Né? E vai ficar ali de enfeite Porque é isso que vai acontecer Vou guardar Vai ficar de enfeite Aí, né? Aquela esperança Aquela emoção Aquele vucu-vucu Aquela fornicada Que você sentiu Gozou Você gozou Teve um orgasmo Ai, seu nariz Vai ter um orgasmo, né? Aí depois acabou Acabou a felicidade Agora você vai lá e procura outro parceiro Agora, né? Depois que a gente já fez um sexozinho gostoso Aqui junto com o nosso olfato Porque tem isso Sabia, né, gente? O perfume Quando você compra E quando você sente naquele momento Você acabou de ter um orgasmo Entendeu? Foi uma experiência única com aquele perfume Agora você vai partir pra outro Guarda ele aqui de lado Você vive numa relação poliamor Com as suas fragrâncias Entendeu? Não existe isso de monogânia Monogâmico Monogâmico é só pra quem tem um perfume Uma relação Eu sou poliamor Eu tenho várias relações Acabou aqui O nosso prazer Vai vir um outro É Semana que vem tem resenha Semana que vem tem Disney pra vocês Semana que vem tem Alice em Wonderland Olha que perfeição! Para! Eu vou mandar mensagem pra aquela vendedora Pra enviar meu perfume rápido Porque eu tenho pouco comprei A hora que chega a pessoa Sabe? Me manda mensagem E fala assim Ander Me passa o contato daquele vendedor Que te mandou tal coisa Ai, quem te mandou isso? Eu não consigo comprar Por que eu não consigo comprar? Não quer mandar pra mim? Ai, nossa, tá demorando Não manda pra mim Manda só pra YouTube Gente, ninguém tá me mandando nada não Se alguém me manda alguma coisa Eu falo Não tem ninguém que me manda nada Eu pego e compro Entendeu? Por isso que eu não saio divulgando, gente Quando alguém me manda mensagem Eu vou lá e falo Com o que eu comprei Ou então, às vezes, eu não falo Não falo mesmo Mas tem gente que não entende Não é só porque eu tô aqui gravando um vídeo resenha Que alguém me mandou uma coisa Não, ninguém me mandou nada Tá bom? Eu comprei Eu comprei Você viu eu divulgando? Não Por quê? Porque eu comprei Não tô divulgando Trabalhando com isso Não Eu comprei Aí eu tenho que repetir isso sempre Entendeu? Ai, ai Então quando eu acho o vendedor O chupo, a gente é boa Fala e fala Ai, eu comprei com o fulano Que depois não me dá desconto Mas eu comprei com o fulano Pois bem Enfim, se eu gostava de novo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe aquele like maravilhoso Se inscreva no canal Se você não é inscrito E compartilhe esse vídeo por aqui Pra ter sempre de novidade Um beijão E bye